Hoje, 14 de janeiro, sexta-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 88-89, que nós vamos ler a primeira estrofe que diz Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria, seguirá pelo caminho sempre a luz de vossa face, exultará de alegria em vosso nome dia a dia e, com grande entusiasmo, exaltará vossa justiça. Exultará de alegria em vosso nome dia a dia. O salmista hoje nos convida a exultar, por termos a oportunidade, a graça, de conhecermos o nome de Deus. O nome, para o homem bíblico, para o homem antigo, especialmente do Oriente, é muito mais do que a forma de chamar uma pessoa. Por exemplo, o meu nome é César Augusto. Chama César Augusto, venha cá, chamar essa pessoa. Para o Oriental, especialmente para o homem bíblico, o nome é a revelação da identidade da pessoa. Quando alguém dá a conhecer o seu nome, dá para a pessoa a oportunidade de desenvolver uma intimidade, e de uma certa forma, ter uma certa influência sobre esta pessoa. E é isso que o salmista hoje quer nos fazer louvar, bem dizer e glorificar, de uma forma especial. Porque o nome de Deus foi revelado por meio do mistério da encarnação. Aquilo que nós chamamos a encarnação do verbo. Quando o Espírito Santo gerou Jesus no ventre da sempre Virgem Maria. Ele que sendo plenamente Deus e plenamente homem, veio viver no meio de nós. Jesus é a revelação do nome de Deus. Por isso, ao conhecermos a Jesus, nós temos a possibilidade da intimidade com Deus, do conhecimento íntimo e profundo com Ele, e de uma certa forma, podemos dizer, exercer uma influência sobre Ele. O próprio Jesus vai dizer, Tudo o que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Que no dia de hoje, o nosso coração se encha de louvor, de alegria, de exultação, por termos a Jesus, aquele que revela o nome de Deus, aquele que nos dará conhecer o mistério infinito da bondade, da misericórdia, do poder, desse Deus que se dará a nós e quer a nossa felicidade. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 88, 89, que diz Amém.